Olá! Se bater palma pra mim. Sejam bem-vindos ao episódio 6, talvez 7, de My Child Labens. Yeah! Vambora! Estamos chegando no Natal, hein, mano? 17 de dezembro. Um dia depois do meu aniversário, que ele esqueceu. É, no vídeo anterior, mano. Você vai ver. Ele passou o 16 de dezembro, nem lembrou, nem falou. Pai, sabe? Eu não tenho presente pra te dar, mas toma um Eu Te Amo. Ó, esquece. Filho de hoje em dia é tudo desse jeito. Estou acordado. Boa, Cláudio. Então não tá sonâmbulo, não, né? Acordou mesmo. Boa. Vamos ver o que chegou aqui de carta. Nas notícias. Do grande presente de Natal da Líbia, a Grã-Bretanha e a França vão ceder a administração das províncias de Sirenaica, Tripolitânia e Fezan, na véspera de Natal, permitindo que o Estado da Líbia proclame sua independência. Benghazi será a capital do novo Estado. Aí, quem gosta de geografia entendeu tudo, né? Vamos comer então, Cláudio, ou tomar banho? Vamos tomar banho, né, mano? Não, essa roupa já deu o que tinha que dar, né, filho? Eu disse que ia trazer mais coisas pra meus amigos hoje. Mas, Cláudio, você não tem dinheiro. Eu acho que você já deu coisas suficientes. Eles precisam entender isso. Se você explicar, eles podem não levar mal. Não se preocupe tão cedo. Eles podem nem se importar. Eu acho que você já deu coisas o suficiente, né, mano? Ele até quebrou o nosso porquinho pra dar os bagulhos. Sim, eu tenho sido um ótimo amigo. É que, Cláudio, ser ótimo amigo não tá interligado com comprar coisas, né? Acho que a gente não precisa levar os bens materiais como parâmetro de amizade, né, mano? Acho que é isso que ele não tá entendendo ainda. Mas vamos pra escola e vamos trabalhar. Ah, era a raposinha que eu ia comprar pro Klaus, né? Deixa eu ver se ela ainda tem aqui. Só 150? Tem o dobro e mais um pouco. Vai ter dinheiro pra comprar coisa pro Natal. Graças a Deus. Eu só não sei se eu tenho comida lá agora. Fala, Klaus. Ninguém quer brincar comigo agora. Ah! Ah, porque ele não tá levando as coisas. Ah, não é possível, mano. Ele não conseguiu uma amizade verdadeira. Klaus, meu pequeno, eu sinto muito, só que você não pode comprar amigos. Foi legal ser popular, pelo menos durante um tempinho. Ele comprou a popularidade dele, mano. Mas quanto que tinha nesse cofre? Ok, então foi legal ser popular. Daí eu falo assim, ó. Sim, mas amizade não é isso. Não é ser popular o tempo todo. Ah, eu acho que sim. Que bom, agora levanta a cabeça e o Natal tá chegando. Tá bem. Vambora, Klaus. Vamos comer. Ainda tem mais um pontinho pra você poder brincar. Ele não tá precisando brincar. Ele tá tranquilo até. Ei, Klausão. Vamos dormir, então. Vai, está ficando tarde. Vamos pra cama que amanhã vai ser outro dia que você vai ficar isolado. Ei, que pena. 22 de dezembro. Tá chegando, mano. Vou comprar o presente pra ele. Dia! Dia! A escola acabou esse ano, não é? Acabou, né? É, verdade. 22 de dezembro. Acho que já tá na hora. Ontem foi o último dia. Pera aí, WhatsApp. Pera aí, WhatsApp. Meu boletim tá cheio de boas notas. Pera aí. Meu boletim tá cheio de boas notas. Eu tive notas excelentes nas aulas de matemática e natureza. Tinha aula de natureza em 1945? O Sr. Berg até disse que eu fui um dos seus melhores alunos. Eu estou muito orgulhoso de você, Klaus. Você se esforçou muito. Fico contente do Sr. Berg ser um professor tão bom. O Sr. Berg gosta muito de você, hein? Tá, eu tenho muito orgulho de você. Eu acho. É que com o Sr. Berg lá, eu posso fazer um bom trabalho no ano que vem também. Quero conhecer o Sr. Berg e dar a mão pra ele e falar, cara, obrigado, velho. No meio de todo mundo querendo bater nele e você dando atenção, dando carinho. Pô, obrigado, né? E a Liv, nada. Ela lá sumiu, mano. Eita, promoções. Grandes promoções de Natal nesse sábado. Muita comida em promoção que deverá voar das prateleiras. Eita, meu Deus do céu. Então vamos comprar comida. É isso, é Natal pra comer coisa. Arroz com lentilha e vambora. Salpicão, vambora. O que que é isso? O que que é isso? É uma comida que você coloca frango, bastante maionese. Comida gostosa. É comida especial e cara de Natal, não é? Pra preparar no Natal. Mas tá, tomara que dê certo. Klaus. Ah, a comida que não temos dinheiro pra comprar. Eita, o otimismo até contagiou aqui o clima do vídeo, hein? Que isso, Klaus. Vou trabalhar. Então não se preocupe, vamos ter dinheiro, eu prometo. Mesmo. É, aí já complicou. Dá bem que eu nem precisei responder. Então, mano, aproveitando que a gente tem tempo. Ah, vamos ler. Sirif Gelbik. Essa é a mãe dele, mano. É a mãe do Klaus. Eu sinto muito pelo tom duro que usei em minha última carta. Eu desejo tudo de bom pra criança, mas não posso ter qualquer contato. No entanto, você poderia tentar entrar em contato com meus pais em Hammerstein. Mano, essa mulher, ela tá em perigo, mano. Parece que ela não pode ter mais contato com o Klaus, mas quem que tá fazendo isso com ela? São os alemães? Mas, será que faz sentido isso, mano? Tipo, ah, depois que você teve o bebê, você não pode mais relar nele. Porque agora ele é o de responsabilidade dos nazistas. Toque pra escrever. Senhor e senhora Fidelvik, nos vimos pela última vez quando fui buscar seu neto há três anos. Sua filha disse que eu poderia apelar a sua moral e pedir informações sobre a família alemã do Klaus. Por favor, façam essa gentileza ao Klaus e vocês irão ajudá-lo. Perfeito, mano, caramba. É só isso que eu preciso saber, mano, do pai dele. A mãe a gente já sabe, que é essa Síria aí, ó. Agora o pai não. Se o pai foi bom, se o pai foi demônio, é isso que eu preciso saber. Outra carta. É, permitir que alemães entrem aqui? Doze milhões de alemães votaram em Adolf Hitler, o maior criminoso já eleito, com maioria de votos. Agora que os trabalhadores noruegueses finalmente podem ganhar a vida, vamos permitir com que os alemães trabalhem aqui? Eu nunca vou esquecer ou perdoar. E é muito recente, né, mano? Faz sentido eles terem esse trauma. Eu nem julgo, mano. Eu não sei o que eu faria, mas... Vamos comer mais um pouco com essa última coisa aqui. Dá pra eu comprar comida, mano? Não. Ah, eu vou comprar pro Klaus, mano. Será que eu já compro hoje de Natal? Mas aí não vai ter comida boa, mano. Nossa, nossa ceia vai ser pão com peperoni. Você recebeu novos materiais de artesanato. Klaus, não vem aqui, tá? Ó, vai lavar o rosto lá, enquanto eu vou fazendo um negócio ali na cozinha. Não pode ver, beleza? Eita, mas ele tá aqui. Ô, Klaus, você não pode ver. Klaus, puta, faz de conta que ele não viu. Tava prestando atenção em outra coisa. Vamos, então, fazer o que agora? Trabalho só. Ah, então, beleza. Eu botei dinheiro, sim, daqui uns dois, três dias pra comprar coisa de Natal. Queria fazer uma hora extra hoje, hein, mano, pra guardar dinheiro, mas tá. Beleza, Klaus? Tá de boa? Vamos dar mais uma limpadinha aqui e vamos comer, mano. Então, a gente vai fazer um crochêzinho antes. Ó, ele não percebeu ainda, hein? Eu sou discreto fazendo aqui, ó, o crochêzinho aqui, ó. Ele nem vê. Agora a gente dá uma leve dormida. Quem que é? Será que é o Sir Berg? Ou sou eu? Não, não pode ser eu, mano. De rabo? Enfim, vamos dormir então, né? Eu sou um troll malvado, não sou? Hum, voltou com essa insegurança, mano. Por que que você tá dizendo isso? Ah, sei lá, alguma coisa tá errada com o meu sangue. É, foda, o cara acredita nisso, né, mano? A criança acha que é alguma coisa sobrenatural, assim, tipo, genético, né, mano? Os trolls roubam e fazem coisas ruins. Eu roubei aquele dinheiro, eu sabia que era errado, mas eu fiz mesmo assim. Se ele se arrependeu, logo, ele é um humano e não me venha com esse negócio de troll mais. Ah lá, mesmo? Então, de certeza que eu não sou um troll? É bom me sentir humano outra vez. Muito inocentinho esse Klaus, mano. Você poderia ler uma história pra mim? Claro que eu posso. Seu trollzinho. Brincadeira. Vambora, outro registro. Boa noite, Klaus. 23 do 12, ela mudou de ideia. Eu tô tão feliz por você, você deveria guardar esse gesto na memória. Ele significa que ela se importa com você. Ela não precisava fazer isso. Então vamos torcer pra que seus avós também estejam no clima de Natal e dispostos a nos ajudar. Isso se a avó dele não estiver em choque também, né, mano? 23 de dezembro, dois dias pro Natal, mano. Você deve estar tão entusiasmado, você está ansioso, você merece um bom Natal. Por ter ido bem na escola, é verdade. Que legal, podemos fazer alguma coisa juntos? Acho que temos um tempinho. O que podemos fazer? Vamos desenhar então, mano. Eu gosto de ver ele se expressando pelos desenhos. Vamos ver. Peixe. Boa, eu pinto então, Klaus. Pode deixar, mas por que peixe? Ele gosta de peixe, né? Ele tava falando sobre peixe com os outros amigos dele, né? Boa, Klaus. Agora, vamos comer, né? Ah, tanta neve. Parece que o mundo ficou coberto de açúcar. Devemos ir lá fora fazer um boneco de neve. Ah, hoje é domingo, não tem trabalho, né, mano? Mas enfim, isso é uma boa ideia. Oba, vamos lá. Nossa, parou de comer o pão na metade. Vamos fazer um boneco de neve. Vamos, Klaus. Aqui. Um, dois, três, quatro. Pronto. É o Olaf. Vai lançar daqui 60 anos. Legal, fizemos um boneco de neve. Ele tem um ar engraçado. Eu gosto de brincar fora de casa com você. Nossa, muito divertido mesmo, Klaus. Tô adorando. Ok, como é que você tá agora, Klaus? Deixa eu ver. Eu vou aproveitar, mano. Já pensar na ceia, né, que vai ser hoje. Então, eu vou fazer comida. Vou fazer mais um peixe, né? Acho que combina mais com o Natal aí, ó. E, pra ficar ainda melhor, eu vou terminar isso aqui, ó. Sem ele ver. O que que é isso? Não, Klaus. Ai. Não era pra te dar agora. Era pra te dar meia-noite. Mas tá. É um presente. Você vai ter que esperar, tipo, até o Natal. Opa. Um segredo. Brincar lá fora foi legal. Nós já esquecemos do segredo, já. Você pensa que vamos alguma vez encontrar meus pais? Acabamos de receber uma carta da sua mãe. Ah, só espera até você ser mais velho. Sabe o que mais você tá merda? Acabamos de receber uma carta. Mesmo? O que que ela disse? Ela vem pro Natal? Putz. Não, aqui acho que eu vou ter que falar real, mano. Bem, não. Ela disse que não quer fazer parte da sua vida. Não, peraí. Eu não vou falar isso também no dia do Natal, né? Ela disse que sente sua falta e gostaria de estar com você. Não, mas aí eu estaria mentindo. Isso não vai ser possível. Mas é melhor assim. É melhor falar isso aqui. Ah, ela mencionou outros parentes que poderíamos contatar, no entanto. Ah, tá bem? Nossa. Então nós não precisamos dela. Então tá. Você que tá falando aí, né, mano? É sua mãe, Klaus. Você pode ler pra mim aquela história que eu gosto? Ai, meu Deus do céu. Natal. Hoje não. Ah, porra. É verdade. Era dia 23. Nossa, eu tô moscando. Beleza. Feliz Natal, Klaus. O que você quer fazer hoje? Vamos dar pelo menos um dia de opção pro menino. Fala, ó. O que você quer fazer? Ah, podemos ter um dia bem legal. Mesmo sem dinheiro, podemos nos divertir com aquilo que já temos. Vambora. Vamos, então, começar com uma alimentação básica. Tipo isso aqui, ó. Um peixinho gostoso. Guarda um pouquinho de fome pra depois. E agora... Vamos trocar de roupa. Colocar aqui, ó. Vermelho. É... Você recebeu novos materiais de artesanato. Devemos fazer a casa ficar mais bonita. Olha, vai ter decoração de Natal, mano. É, que tal você ir brincar? Eu faço alguma coisa bonita. Eu posso fazer as decorações mais difíceis. Você pode fazer um belo desenho. Sei lá, pode fazer o que você quiser. Eu vou só falar que eu vou fazer as coisas mais difíceis. Eu consigo fazer as coisas difíceis também. Klaus, calma. Não era uma ofensa isso, Klaus. Eu vou fazer um desenho muito bom. Eu vou estar na sala quando você terminar. Beleza. Fazer os preparativos de Natal aqui, mano. Perfeito. O que a gente faz? Natal é festa junina. Oba, você fez coisas de papel. Vamos buscar a árvore e decorá-la. Caralho, é. Verdamente. Ficou realmente bacana. Especialmente com o meu desenho. Vamos fazer a comida especial de Natal. Ah, não temos nada pra cozinhar. Não faz mal. Caramba, eu fiquei chateado agora, mano. E ele nem ficou triste. Ele aceitou. Nós temos fruta. Que tal fazermos uma geleia? Caramba, essa criança é a criança que todo pai pede adeus, mano. Porque ela não liga pra nada, assim. Só no início lá que ele ficou meio assim pra ter uma mochila. Mas depois disso, mano, ele aceitou completamente que a gente é pobre. Então agora a gente vai fazer geleia. É, a geleia que ele sempre comeu a vida toda, né? Legal comer. Também acho, Klaus. Eu quero te dar o meu presente agora. Olha! Do meu aniversário também, né? Que você não esqueceu, não. Era uma surpresa que você ia fazer, né, Klaus? Então tá, os presentes são pra depois do jantar. Hum, tá bem então. Muito obrigado pela refeição. Vamos agora andar ao redor da árvore de Natal. Olha. Eu nem tinha reparado que a perna dele era tão fininha assim, mano. Isso foi divertido. É hora dos presentes. Eu fiz isso pra você. Olha, muito obrigado, é muito bonito. Eu fico feliz que você tenha gostado. Que Natal tão bom. Ah, boa! Isso é pra mim, eu adoro raposas. Obrigado, obrigado, obrigado. Que fofinho. Você sabia que as raposas são onívoras? Sim, Klaus. Eu que te ensinei. Eu vou encontrar um lugar muito bonito, muito bom pra ela. Esse é o melhor presente de Natal de sempre. Ok, família. Bom, vamos dar boa noite pro Klaus. Eu gosto de estar com você. É divertido com outras pessoas também, mas... É muito difícil saber em quem confiar. Eu confiei em meus amigos, mas eles não gostaram mais de mim assim que parei de dar doces. Pelo menos o Sr. Berg parece bom. Aí, você e ele serão as únicas pessoas em quem eu vou confiar. Aí ele pede uma história como se não tivesse falado a coisa mais triste da série, né? Tenho, tenho tempo, né? Esse é o Klaus, meus amigos. Ai, ai. Tchau.